O cara também, ele é o típico Don Juan, de subúrbio, começar pelo nome, né? Pablo. Eu não concordo, acho um tipinho bem vulgar, não sei nem porque a Joy contratou, sem graça é ele? Não, sem graça também não é não, eu pegava. Como você é vulgar. Me respeita, Vanessa. Ingrata.